Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para você que está chegando agora aqui no canal, o meu nome é Niga Santos Essa fofucha aqui é minha filha Sara Rossi E hoje estou trazendo para você 8 dicas de lanche para levar para a escola, né Sara? Eu faço para a Sara e a Sara adora Se você quer ver tudo, então vem com a gente E lembrando também, eu vou estar deixando aqui no final desse vídeo e na descrição também Um vídeo que eu já fiz aqui para o canal com 27 pratos criativos de almoço e lanche Com frutas e verduras para as crianças, tá certo? Vejam lá também, acredito que vocês vão adorar Agora eu vou estar mostrando o que eu uso de depósito e a bolsa para organizar tudo Olha só, eu tenho esses 4 depósitos Tenho esse pequeno Tenho esse aqui da Frosa, que eu gosto de usar mais ele Tenho esse daqui que vem com a colherzinha, ó Se for usar um lanche, né, que usa a colher Esse daqui é ideal Colocar frutas E tenho esse daqui também O copo E esse daqui é o gelo, ó Para conservar Boto dois Um embaixo e um do lado Agora eu vou arrumar aqui a bolsa para ver como é que fica Depois que está tudo pronto Fazer aqui um exemplo Como é que fica Certo? Dentro da bolsa fica assim, ó Eu coloco um gelo Embaixo Um do lado Aí coloco o depósito, né, arrumado com o lanche Aqui, ó Aqui no meio E o copinho ali no cantinho, ó Fica tudo conservadinho E geladinho E o copinho aqui, ó Tá vendo? Só fechar e está tudo arrumadinho Eu gosto de fazer também esse lanche Para ela levar à praia E quando a gente vai em algum local longe Porque demora a chegar, né A determinado local E ela sente fome E já lancha no carro mesmo O lanchinho dela Tá bom? Vamos lá começar? Vamos começar a primeira opção Duas fatias de pão Uma fatia de queijo mozzarela Aqui eu já adiantei, ó Descasquei uma laranja Tangerina Dois morangos Eu tirei aqui as folhas Dez amêndoas E quinze gramas de nutella Bem pequenininho, ó E também vou colocar essa colherzinha aqui, ó Para facilitar Para quando a Sarah quiser comer a nutella, ó Tira com a colherzinha e coloca no morango Para facilitar também E já como esse depósito aqui não tem divisória Eu uso essas forminhas aqui, ó Que eu coloquei aqui Para melhorar aqui a aparência, né Para ajudar também o espaço E esse aqui Essas forminhas aqui É para ajudar a cortar o pão Para facilitar Certo? Quando eu não tinha Eu também Fazia da mesma forma Não deixava de fazer Assim Pegava um coração Então a estrela O molde Vou colocar em cima do pão E cortava Ficava bem bonitinho Então eu vou usar para o pão Vou usar essa forma de coração E para o queijo Eu vou usar a estrela Tá bom? Vou arrumar tudinho aqui E volto já 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 cortei o pão E o queijo Esse queijo aqui não descarta A gente usa para outra coisa Tá bom? Vou reservar aqui E vou agora colocar o queijo Dentro do coração Arrumando assim E depois vou fechar com O guardanapo E a carta alumínio Para não ressecar o pão Certo? Fecha aqui Agora eu vou enrolar com o guardanapo E a carta alumínio E arrumar aqui Pronto Já terminei tudo O pão já está aqui enroladinho Tem que enrolar Porque senão resseca Agora eu vou colocar aqui E vou fechar Fechou? Já está prontinho E tem que ter a água também A Sara sempre coloca a água Não coloca o suco Nem refrigerante Nada Só a água mesmo Essa segunda opção Ficou bem rapidinha Olha só Coloquei uma banana Um pouco de biscoito salgado Que eu peguei daqui Um pouquinho desses biscoitinhos aqui Que eu comprei Um queijinho Desse aqui E a água E consegui fazer o nome da Sara Com os biscoitos salgados Olha que legal Pronto Depois pegar o nome Tirar Só colocar aqui E quando ela for comer o queijinho Só Tirar com o biscoitinho E comer Que esse queijinho é bem cremosinho Como se fosse um requeijão molinho Ótimo Pronto Essa é a segunda opção Só fechar E não esquecer da água A terceira opção Eu venho com um cachinho de uva Essa uva aqui é sem sementes Um pouco de castanha Que a Sara adora E três biscoitos Tem que adaptar Com aquilo que seu filho gosta Certo? E novamente a água Só fechar E já está prontinho Quarta opção Biscoito Água e sal Um pouco de nozes E uma pera bem madurinha E novamente sempre a água E lembrando também De colocar um guardanapo Dentro da lancheira Dobrar assim ó E colocar o guardanapo E fechar Tá bom? Que eu não falei no início Ok? A quinta opção Eu cortei aqui Um kiwi Coloquei aqui Três biscoitos Desse aqui ó Cinco cereal Com açúcar de cana E rico em fibras Uma cenoura Cortadinha bem fininha A saradora No lanche dela Não pode faltar cenoura E um pouco de avelã E o que foi que eu fiz aqui? Olha só Esse daqui Eu me adaptei Naqueles Depositozinhos Que vem aqueles biscoitos salgados Da segunda opção Acredito Cortei Coloquei aqui Por quê? Porque achei melhor Do que colocar Nessas forminhas de papel Que o kiwi Ele pode molhar Aí eu coloquei aqui E a cenoura também Pronto Essa é a quinta opção Só fechar E colocar um garfinho também Pra ela comer o kiwi O kiwi e a cenoura Pra pegar Ok? Só fechar E tá prontinho Não esquecer o guardanapo E novamente Sempre A água A sexta opção Eu tô preparando aqui Uma maçã Porque eu tô filmando Segurando o celular Aí não dá pra mostrar Muito bem Mas isso aqui Pra tirar a semente Já coloquei aqui Vou puxar E vai sair Toda a semente E pode cortar Com essa aqui Também Já sai as fatias Certinha Olha só Muito bacana Volto já já Porque eu tô segurando Aqui o celular Um momentinho Pronto 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 Olha só Já saiu Três opções Três opções Corta em fatia E já tira a semente E esse daqui Só tira a semente Veja só Tá vendo Esse daqui Tira a semente E corta as fatias Esse utensílio É muito bom Esse aqui É dois em um E esse aqui Só tira as sementes Como eu mostrei Primeiro Como essa maçã É muito grande Então eu enrolei Só cinco fatias Vou colocar aqui As cinco fatias De maçã Um pouco De amendoim Repolho Sim, repolho A Sarah adora Coloca um pouquinho De repolho E um pouco De uvas passas Pronto Essa aqui Também já tá prontinha Só fechar O guardanapo E sempre A água A sétima opção Duas fatias De abacaxi Já cortei Um aqui Vou cortar A outra Um pouco De queijo Esse queijo Assim Fininho E um pouco De pipoca Agora eu vou Arrumar tudo Aqui Tá certo A água Sempre E um guardanapo Já está tudo Arrumadinho Já fechei Aqui a pipoca Já cortei A outra Rodela de abacaxi Agora eu vou Colocar também Um garfo Pra Sarah Comer o abacaxi Certo Colocar aqui Só fechar E já está Prontinho Outra opção A oitava opção Um biscoito Cracker De tomate Queijo Que é o queijo Granapadano Um pouquinho De salgados Esses salgadinhos Aqui que eu não Lembro o nome E um iogurte De morango Água E um guardanapo Pronto A oitava Também já está pronta Viram só meus amores Como é fácil Se gostou Deixa o seu like Compartilha também Se ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Pra acompanhar tudo E se gosta de vídeo Assim Deixa aí nos comentários Para que eu traga Mais dicas E opções De lanche Para a escola Não é Sara? Um mega beijo Fique com Deus Muito obrigada Por assistir E até o próximo Vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma